No tag de volta e galera, acabei de postar um vídeo agora há pouco falando que o Grêmio tinha muito interesse, tava muito avançado aí pra contratar o Pedro Rocha, tá? E cara, dando uma vasculhada aí pelo Twitter da vida e também acabei de ouvir na Rádio Grenal, velho, Pedro Rocha negociado e acertado, é o novo reforço do Grêmio, tá? A informação vem lá da Rádio Grenal, vou dar esses créditos pra eles, porque é a informação que eu tenho agora apenas deles, da Rádio Grenal, o nome da jornalista, né, que trouxe essa informação, o nome dela é Mauri, vou até dar o arroba dela aqui, Mauri Dornelis S, este é o arroba dela e ela trouxe a informação que sim, Pedro Rocha é o novo reforço do Grêmio, Ou melhor, um velho novo reforço, né, o jogador que foi campeão e fundamental jogador lá em 2016 na Copa do Brasil, Pedro Rocha, seja bem-vindo de volta Hoje temos Alisson, temos lá o Pereira, temos alguns jogadores ali pra aquela posição, vai disputar com o Ferreirinha inclusive, mas cara, o Pedro Rocha é indiscutível, cara Ele é um jogador que, tá, a gente não vai colocar também ele como um deus ali, né, mas ele é um jogador muito importante, a gente sabe da qualidade dele, qualidade técnica, o posicionamento dele, ele é um cara muito, muito veloz Que ele é objetivo, ele aprendeu muito no Grêmio inclusive, na questão de partir pra cima, chutar gol e fazê-los, né, no início ele errava muito chute, ele evoluiu bastante a questão de finalização E aconteceu o que aconteceu, né, nos trouxe gols aí importantes que nos fizeram aí ser campeões da Copa do Brasil, penta campeão da Copa do Brasil E quem sabe a gente pode ser ex aí com o Pedro Rocha no time, então essa informação, Grisada, veio diretamente lá da Mauri Dornelis que conversou, já tinha conversado também aí com o próprio pai do Pedro Rocha Que já tinha confirmado aí o real interesse do Grêmio com o Pedro Rocha e então foi muito, muito, muito significativo aí esse contato, né, trazendo, né, a informação de que, cara, igual eu falei anteriormente Que ele falou que se viesse uma proposta milionária do Inter e uma proposta, sei lá, ganhando a metade no Grêmio, ele iria pro Grêmio Porque o cara, mano, o cara é gremista, ele vai vir pro Grêmio e é isso aí, mano, o Pedro Rocha é nosso, Grisada, comenta aí, quero ver o que vocês vão falar sobre Como eu já falei antes, eu não acho que ele é a solução dos nossos problemas, mas pode sim agregar muito ao grupo e quem sabe até vire a solução, né, cara Porque os jogadores ali na frente estão precisando, estão precisando aí de um gás a mais, de um cara que dê uma velocidade, um cara que seja mais objetivo e mais assertivo, né Porque os nossos atacantes ali na frente estão errando cada gol, né, que aí tá... Ai, bem preocupado, né, Grisada, bem preocupado Então, Pedro Rocha, novo jogador do Grêmio Vamos aguardar agora o anúncio oficial sobre esse jogador Desculpa aí, mano, peguei a câmera agora aqui na mão pra trazer esse vídeo pra vocês de forma muito rápida Porque mal vai ter edição nesse vídeo